Fala Tecker! Vamos agora direto para o modo DEX dos dispositivos Samsung. A ideia deste vídeo é apresentar o modo DEX, é a gente ver como ele funciona mais ou menos, porque a partir de hoje vai ter vídeo toda semana mostrando ou dando dicas de como você pode tirar o melhor proveito do seu tablet Samsung que tenha o DEX e também como você usa este modo desktop do Android para trabalhar e estudar. Então vão ser vídeos super completos, repletos de dicas para ajudar você na sua faculdade, no seu colégio, escola ou então para você trabalhar, porque a ideia é que você domine o DEX da Samsung e com isso transforme o seu Galaxy Tab S6 Lite ou então o Galaxy Tab S7 num verdadeiro computador ou melhor ainda, num verdadeiro desktop. Para gravar este vídeo, eu estou usando o meu Galaxy Tab S7, que é este meninão aqui que já está no USB plugado ali no meu computador. E se você tiver um Galaxy Tab S6 Lite, vai também poder utilizar o modo DEX, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, porque o DEX é igual para qualquer dispositivo Samsung que tenha ele disponível. Então vamos lá, vamos ver ele agora aqui rodando. Então eu estou capturando a tela do meu tablet aqui no Windows e eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar o modo DEX. Então ele tem aqui no menu, em cima das notificações, um ícone do modo DEX. Na hora que você clica nele, você carrega o DEX, o Android, o tablet ou o celular, o smartphone que você tenha, carrega o modo DEX e a partir daqui você pode utilizar. Como eu estou espelhando ele aqui no meu Windows, eu posso usar o mouse que eu tenho aqui no meu computador. Mas tem algumas coisas que no Touch ficam melhor, ou se você plugar o mouse direto aqui no USB-C, também fica legal. Mas aqui, só para capturar neste primeiro vídeo, que é uma introdução ao DEX, eu vou fazer deste modo. Nos próximos, eu vou usar apenas o tablet para gravar e mostrar tudo para vocês. Desta forma, vocês vão ver o poder do Android no modo DEX e também do próprio Tab S7, porque ele é bem poderoso. Mas vamos lá. Então aqui você tem a carinha do DEX, ele lembra muito o Windows mesmo, ou até mesmo o Linux. Aqui você tem o relógio com o calendário. Olha só que bacana, na hora que você clica aqui, você abre não só o relógio, mas também todo o seu calendário ali, desde que você tenha configurado isso ali no seu dispositivo. Clicando aqui no ícone da bateria, ou do modo avião, que nesse caso está habilitado, ou se não do Wi-Fi, você abre aqui para poder habilitar algum recurso com o Bluetooth, ou mexer no som, ou mesmo sair do modo DEX. Então você tem esta opção rápida aqui. Você tem as notificações. Então aqui é a barrinha, né? Aqui é a central de notificações do modo DEX. E você tem aqui do lado, olha só, bem aqui, uma ferramenta para capturar a tela do seu dispositivo aí, que está no DEX. Então você captura, pode salvar e enviar. É como se fosse o print screen lá do Windows. Você tem aqui o controle de som de todo o dispositivo. Então você aumenta o som, diminui o som, campainha, tudo que você faz no Android, você também faz aqui. No lado esquerdo, bem no canto esquerdo, você tem aqui um botão que é como se fosse o iniciar do Windows. Ele tem a mesma funcionalidade do Start ou do iniciar do Windows, que é quando você clica aqui, você abre todos os seus aplicativos instalados aí no seu Android ou no seu dispositivo com DEX. E aí você pode navegar aqui, ou pode ir pelo Touch, pode ir direto pelo Touch, tanto faz. E na hora que você abre uma aplicação, eu vou abrir aqui o Google Chrome, olha só, ele abre em janela. E aí você pode mexer a janela, deixar a janela para lá, para cá. Aí você faz do jeito que você quiser. E olha só que interessante, eu vou lá nos aplicativos, vou abrir o Canva aqui, que vem junto com o S7. Se eu clico e mantenho pressionado o ícone dele aqui embaixo, eu posso fixar o atalho na barra de tarefas. E nesse momento, olha só, eu fecho tudo e aqui embaixo eu tenho como acessar os aplicativos que eu mais uso rapidamente. Isso é um recurso muito legal que o Windows 10 tem, que o Mac OS tem, que o Linux tem. E aí, quando eu digo Linux, é um Ubuntu e todas as distribuições mais conhecidas. Que é uma barra de ferramentas onde você deixa todos os aplicativos que você mais utiliza. Isso ajuda demais. Lógico que não adianta também você encher aqui de aplicações, que vai ficar meio esquisito. Então põe só aquelas duas, três que você mais usa para um acesso rápido. Você clica aqui, clica aqui e olha só, ele trabalha em janelas. É assim que o modo DeX funciona. Lógico que isso aqui que eu estou mostrando é apenas o básico do básico do DeX. Porque ele tem muitos outros recursos, tem coisas aqui que dá para configurar. Tem como você manter aqui os aplicativos que você mais usa. Tem um monte de coisas que ele melhora no Android. Lógico que este vídeo aqui é apenas uma introdução. Então neste conteúdo já deu mais ou menos para você entender o que é o modo DeX e como ele funciona. E nos próximos conteúdos, eu quero produzir vários e vários vídeos mostrando e dando dicas de como você pode usar o modo DeX para estudar e trabalhar. Então se você tem alguma dúvida, quer saber se um ou outro aplicativo roda no modo DeX, deixa aí nos comentários. Porque eu vou ler e vou produzir um vídeo para ajudar você. Muito bom, hein, Tecker? Agora é o seguinte, tem alguma dúvida? Como eu falei, deixa aí nos comentários. Que vai ser um prazer produzir um vídeo para você poder dominar o DeX cada vez mais. Porque vai vir aí um monte de dicas legais que eu estou preparando. Mas comenta bastante que assim eu posso, de repente, colocar em algum desses vídeos alguma dúvida que você tenha. Inclusive, no próximo eu vou conectar aqui a dockstation que amplia as conexões do tablet. Então eu vou colocar uma dockstation aqui e daí nós vamos ver se uma webcam funciona, se um teclado externo funciona, se um mouse externo funciona. E assim você vai poder saber se o seu Galaxy Tab S7 e também Galaxy Tab S6 Lite são compatíveis com outros dispositivos ou até mesmo com outros acessórios e periféricos para deixar o seu tablet igual um computador. Então não esqueça de comentar aí embaixo, de deixar a sua dúvida, porque isso me ajuda demais a produzir o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Água, Tecker. Esqueci de beber água. Esqueci de beber água. E aí, o que acharam do cenário novo? Deu uma trabalheira, amigo Tecker. Nossa, como deu trabalho. Final de semana inteiro trabalhando, mas tá ficando legal. Ainda não terminei.